Oi amores, tudo bem? Hoje tem vídeo de comprinhas, comprinhas da Black Friday E aí a gente vai começar aí uma saguinha aí de vídeo de comprinhas da Black Friday Bom, na verdade eu acho que vai ser esse mais um só, eu acho Compramos na Black Friday, no dia da Black Friday, no dia 27 de novembro Fomos ao shopping, foi a primeira vez que a gente saiu assim pra comprar roupa no dia de Black Friday Eu já tinha falado pro meu esposo que o Ezio estava precisando de roupa E aí eu falei isso pra ele no começo do mês de novembro, eu falei que eu precisava do cartão pra comprar roupa pro Ezio E aí ele falou assim, por que você não espera a Black Friday, né? E vai no dia da Black Friday Aí eu falei, putz, será? Assim, eu fiquei pensando, será? Porque eu nunca tinha ido em loja física Com restrição da Americanas e do Carrefour em dia de Black Friday, né? Então assim, pra comprar roupa, loja de maquiagem, assim, eu nunca fui, foi a primeira vez E aí fomos no shopping em Santos, que é a cidade que fica aqui do lado da minha cidade E compramos algumas coisas, não só para o Ezio, como para mim também, para o meu esposo, tá? Então, vamos lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês São comprinhas na loja Riachuelo, Renner, A Esportiva, no estante da Maybelline Tem maquiagem, claro E na... do Dalina Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo de comprinhas, principalmente comprinhas de Black Friday Já deixa bastante like aqui nesse vídeo pra me ajudar na divulgação do vídeo Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma percorrida aí pelo canal Eu abordo sobre vários assuntos, tem muitas playlists Se você gostar do canal, se inscreve e ativa as notificações Se quiser me acompanhar também lá pelo Instagram, tem os links aqui abaixo no box de informação Eu tenho três contas do Instagram, fique super à vontade pra me acompanhar por lá também Então eu vou começar mostrando as comprinhas da Riachuelo E aí eu vou começar mostrando também as roupas do Ezio, tá? Vou separar tudo aqui em cima da mesa e eu já venho mostrando tudinho pra vocês Nós fomos bem focados nesse dia pra comprar shorts pro Ezio Por quê? Eu já postei um vídeo aqui onde eu fiz uma comprinha online Na CEA e foi praticamente só roupa pro Ezio Teve um ou dois itens que foi pra mim E na CEA nós compramos camisetas, tá? Então dessa vez nós saímos bem na intenção mesmo de comprar shorts E não estamos assim, dessa vez eu não fiz igual ano passado Vocês lembram quem assistiu o vídeo de comprinhas de roupa do ano passado do Ezio? Não foi na Black Friday, foi em dezembro Viu que eu comprei bastante coisa Tipo, eu comprei muita, muita roupa E aí o que que aconteceu, gente? O Ezio de uma hora pra outra começou a espichar de uma forma assim Inexplicável não, né gente? Porque ele tá em fase de crescimento, né? Eu ia falar inexplicável, mas não porque ele tá em fase de crescimento Então é totalmente explicável, né? Mas ele começou a espichar de uma hora pra outra E aí o que que aconteceu? Ele perdeu muita roupa Então ele tá aqui com muita roupa pequena Porque eu comprei tudo tamanho 4 Ezio está com 5 anos atualmente E estamos intercalando entre comprar roupa tamanho 6 e tamanho 8 Não compramos só 6 Porque aí a gente sabe que ele ia perder muito rápido E também não compramos só 8 Porque tem roupas tamanho 8 que fica muito grande nele Então aí nós fomos experimentando e intercalando aí entre 6 e 8 Pela C&A a gente também intercalou É mais complicado, né? Comprar pelo, por site Porque você não tá pegando a peça Você não tá colocando na criança Você não tá vendo, né? Mas aí a gente ficou nessa linha De raciocínio de tamanho 6 e 8 Eu vou começar mostrando uns shorts Bem desses aqui, ó Desses estilos fresquinhos Não sei se é Tactel que fala, gente Deixa eu ver se tem aqui Aqui tá dizendo que é bermuda Deixa eu ver aqui 100% poliéster, tá? Então pegamos aqui Essa bermudinha aqui pra ele Do Batman 100% poliéster Aí tem um bolsinho aqui atrás E tem elástico Esse daqui custou R$39,90 E essa bermudinha aqui é tamanho 8 Usou outra bermudinha aqui Desse mesmo segmento de super-heróis Porque ele gosta Meu esposo gosta também Então tá tudo certo De elástico Com o cordãozinho aqui Esse daqui é tamanho 6 E também custou R$39,90 Vocês podem ver que o tamanho 6 e o tamanho 8 Assim não tem uma diferença grotesca Entre algumas peças Outras peças já tem uma grande diferença Então a gente ficou tipo assim Analisando bem as peças Antes de pegar, de escolher, né? Pegamos aqui outra bermudinha Que também é 100% poliéster Essa daqui é tamanho 8 Eu experimentei todas as roupas nele Todas Graças a Deus o provador lá da Riachuelo Tá liberada Essa daqui custou R$29,90 Foi difícil achar bermuda nesse preço aqui De R$29,90 Acho que só tem essa e mais uma Deixa eu ver aqui Porque foi difícil, gente É Consegui encontrar, ó Essa daqui mais basiquinha Toda azul marinho Também de elástico Tamanho 8 também Tem o bolsinho aqui atrás Essa tem o bolsinho? É Essa que eu mostrei antes Também tem o bolsinho aqui atrás E essa também custou R$29,90 E essa daqui, ó Gente, que tem um tecido bem gostoso Bem molinho Essa daqui é tamanho 6 É da Patrulha Canina Deixa eu colocar aqui mais pra trás Tem elástico Tem o cordãozinho Essa daqui não tem o preço aqui Mas eu acho que custava R$49,90 Se eu não me engano, tá? Tamanho 6 Deixa eu ver o tecido Ó, essa daqui eu vi que tinha um tecidinho diferente Essa daqui é 100% viscose, tá? É um tecido bem molinho Vai ser bem gostoso pra ele usar agora no verão Tem o bolsinho também, ó Aqui atrás Temos mais uma bermuda Que eu também acho Que é 100% viscose Porque é bem molinha também Essa daqui é tamanho 8 Custou R$49,90 A estampinha é do Mario Bros Eu optei por pegar mais shorts Assim, gente De elástico Que é pro dia a dia, né? Tanto dá pra ele usar pra sair Quanto usar no dia a dia Essa não tem bolsa atrás Ela também é 100% viscose Eu vi que a categoria da Riachuelo Ela é assim, gente Ela tem roupas, ó Essa daqui vai de 1 ano até 6 E essa categoria aqui Ela vai de 4 anos até 12 Tá? Então, ela tem assim Algumas categorias também diferentes Mas assim, praticamente com os mesmos Com o mesmo segmento, né? Só que você vê Essa é o Mario Bros Que as crianças já estão maiorzinhas Patrulha Canina Geralmente são as crianças menorzinhas Que gostam, né? Tem também aí Mas a numeração é menor E aí, pra finalizar Pegamos essa bermuda Ó, de saja, gente Deixa eu ver aqui Bermuda, bermuda Essa foi R$ 79,90 Tá um pouquinho amassada Desde quando? Do dia que a gente foi Tô gravando o vídeo hoje Hoje é dia 30 E tava aqui no chão Na sacola, ó Ela tem esse bolsinho Aqui na lateral Que não é bolso falso, tá? É bolso mesmo Aí ela tem esse detalhezinho aqui, ó De bolinhas Dentro, ó Ela não é de elástico Mas aqui dentro tem Esse elástico pra auxiliar No tamanho da cintura da criança E esse daqui é 100% algodão, tá? Custou R$ 79,90 Gente, foi isso que nós pegamos Nós pegamos 8 Entre bermuda e short Pegamos 8, né? Eu acho que é um número legal Porque ele ainda tem 3 Que serve bem, assim Que não tá apertado Que não tá pequeno Então é um número relativamente bom Se ele precisar no decorrer do ano Aí a gente compra Aí de camiseta Lá na Riachuelo Pegamos duas Na verdade o pai dele Uma foi ele E a outra foi o pai dele Essa daqui foi o pai dele Que viu e gostou É uma camiseta básica Azul Com esses mescladinhos De... Em branco Cinza, né? Essa daqui é tamanho 8 Custou R$ 25,90 É bem legal Bem gostosinha também Bem fresquinha E a que ele escolheu Foi que ele viu Essa daqui do Sonic Quem sabe o Ez É apaixonado pelo Sonic, né? E aí ele viu essa daqui Ele já pegou E não teve jeito A gente não tinha como Essa daqui é tamanho 6 E custou R$ 39,90 Ó, bem bonita também Aí outro item Que ele viu Na hora que ele viu Ele já pegou Foi esse boné do Sonic Aqui também Que tem essas Essas orelhinhas aqui, ó Muito legal esse boneco Custou R$ 35,90 Acho que foi Valeu cada centavo Ficou muito bonito nele E aí tem esse tom de azulzinho Aqui mais claro Pegamos cuecas também Que eu vou abrir aqui com vocês Agora que eu ainda não tinha aberto Pela CA Quem acompanhou Ai, gente Tá batendo reflexo ali Peraí Do sol Da ring Ai, gente Deixa assim, né? Deixa, peraí Só pra não fazer luz É sombra no meu rosto Coloquei a ring light aqui Bem o sol Entrando no Pelo meio da ring light Aí vai ficar a sombra ali, tá, gente? Mas tá muito mais bonita A iluminação Porque o sol tá se pondo, gente Esse sol pra tirar foto É perfeito Bom, vamos voltar pro vídeo Foco Quem viu Pela CA Nós compramos um taquezinho De cueca pra ele também Só que compramos No tamanho 6 E aí eu achei que Ficou pequeno E aí lá na Riachuelo Nós compramos no tamanho 8 Eu acho assim Um pouco errado Dessas lojas de departamento Que a gente não consegue Ver o tamanho Da cueca A gente não consegue abrir Eles não tem também lá Devia ter uma lá Pra gente conseguir ver Inclusive eu vou ter que Pegar uma tesoura Pra abrir essas embalagens Porque elas não tem nem como abrir Ó, gente Eles já fazem essa embalagem Que não tem Simplesmente não tem Onde você Puxar aqui Pra abrir Já pro cliente Não abrir lá A embalagem, né E não carregar Uma cueca Ou sei lá Ai, sei lá Gente, não entendo Bom, vou abrir Essa daqui primeiro Essa daqui é um kit Com três cuecas Tamanho 8 Custou R$ 25,90 E é do Homem-Aranha Olha aqui, gente Ah, agora sim Eu optei por comprar Dessas aqui de algodãozinho Porque são É super confortável Não esquenta, né E, gente Cueca é uma coisa Que criança usa muito, né Então, tipo Rapidinho vai embora Falosa E aí Tem que comprar baratinho mesmo Então essa daqui Custou menos de R$ 10,00 Cada uma, né Ó, e tem essa outra Daqui, ó Do Homem-Aranha Vermelha Pretinha Com elástico diferenciado Eu não gosto Desse elástico aqui, gente Isso aqui Se eu uso Um elástico desse daqui Ele me come viva Na pele Minha pele fica super assada Espero que nele Não seja assim, ó Então é bem maiorzinha mesmo Acho que valeu o investimento É E peguei aqui também Um kitzinho com Quantas cuecas vem aqui? Uma, duas, três, quatro Cinco cuecas Por R$ 35 E noventa Esse daqui é da Liga da Justiça Então nós temos uma azulzinha Do Super Homem Uma verde Do Lanterna Verde Essa daqui Com todos os integrantes Da Liga da Justiça Essa vermelhinha aqui Do Flash Ó E temos essa pretinha Aqui do Batman Então essas foram as cuequinhas Valeu O tamanho tá legal Não vai ficar machucando ele E também não vai perder amanhã, né? Pegamos meia também Ó Peguei um paquizinho Dessa meia aqui Soquete da Puma Eu peguei No tamanho de calçado R$ 29,34 Porque o Eze já está calçando R$ 28,00 Se eu não me engano, tá? Então vem uma azul Uma branca E uma preta Aí esse paquizinho aqui Custou R$ 19,90 Achei que o preço Foi bem bacana E aí peguei mais uma Assim De meia mais compridinha Que também vem Três meias Ó Vem essa Cinza Essa outra aqui Coloridinha E essa aqui Do Jacarezinho Essa daqui Eu peguei Tamanho de R$ 26,00 A R$ 29,00 E custou R$ 19,90 Pra finalizar Os itens do Eze Na Riachuelo Eu peguei uma sunga Essa sunga linda Daqui do Bob Esponja A gente ficou muito linda Essa sunga neles Vocês não tem noção Foi muito, muito linda mesmo Então é bem legal Ele adora o Bob Esponja também Aí aqui tem os abacaxis E aqui é a parte azulzinha Gente, ó Isso aqui Quando eu fui experimentar Já vou dar a dica pra vocês Porque eu fiquei pensando Acho que eu não vou tirar o tênis dele Porque eu não preciso, né? É só colocar short Só que aí na hora de pôr a sunga O que aconteceu? O tênis dele é aquele tênis De crepe Que tem um crepezinho E o crepe pegou na sunga, ó Aí machucou aqui, sabe? O tecido Daí não tinha outra Essa sunga que é tamanho 6 Não tinha outra E eu trouxe assim mesmo Porque ficou muito linda nele E aí eu sei que ele vai usar Durante um ano só também Ano que vem já vai usar outra Então eu trouxe assim mesmo, tá? A sunga custou R$35,90 Agora eu vou mostrar pra vocês O que foi comprado na Riachuelo Pra mim e pro meu esposo, tá? Vou mostrar logo pra mim Vou mostrar também as roupas do meu esposo Porque vai que tu queira dar algum presente Aí pro teu marido E tu gosta de alguma dessas peças aqui Tu já se inspira e já sabe que lá tem Já sabe o valor, tá? Só por isso mesmo que eu vou mostrar as dele Aí pra mim eu peguei meia soquete Da Puma também Essa daqui vem 3 pares de meia Custou R$22,90 Aí eu peguei essa lingerie lindíssima Que inclusive o bode estava dobrado Isso é uma merda, né? Mas enfim Nem vi que estava dobradinho Ó, peguei essa lingerie amarelinha aqui Que eu gosto de virar o ano Com uma peça amarela Não tem jeito Pode ser uma calcinha, um sutiã, uma roupa E aí eu achei esse sutiã Eu achei lindíssimo demais Ó, aqui atrás a renda dele é bem macia Eu espero que dure, né? Que seja uma renda resistente Eu vou mostrar assim, ó Pra ficar mais fácil Aqui ele é todo de rendinha E ele tem bojinho Deixa eu ver se esse bojo sai Não, o bojo não sai É bojo fixo, tá? E esse daqui custou R$39,90 Eu peguei porque eu achei assim O... Eu achei a peça assim linda E barata também Não achei caro E aí eu peguei uma meia pra mim Tamanho R$39,43 Do Bob Esponja Sim, peguei uma pra mim Infelizmente não tinha pra criança E aí tem a estampa do Gary Do Bob Esponja Aqui tem o... Aquele que quer pegar a receita lá Do... Do... Do hambúrguer Aqui tem o Patrick Aqui tem o... O que é isso aqui? O Sirigueja É, o Sirigueja Enfim Tem todos os personagens Ó, o Lula Molusco E aí eu peguei pra... Pra usar no inverno Pra treinar também Às vezes eu tenho que treinar de meião Aí pra finalizar o meu Eu peguei essa calça Gente, quando eu vi essa calça Nessa cor lavanda Eu fiquei... Ai, eu fiquei enlouquecida, gente Eu precisava muito trazer E não foi só por conta da... Da lavagem Da cor dela, não Foi por conta do modelo Porque ela é cintura alta E por conta do modelo dos... Olha, ela é da linha Pudins Da Riachuela Né? Dessa linha aqui, ó Pudins Tamanho 42 Mas... A vendedora me falou lá Uma funcionária lá Me falou pra me confortar Que eu falei assim Caramba, gente Será que eu nunca mais Vou entrar numa calça 40? E aí ela falou assim Gata, fica sossegada Porque a forma da Riachuela É pequena Então 42 da Riachuelo Quer dizer que é 40 De outras marcas Então eu fiquei super feliz Então ela é assim, ó Gente, olha esse modelinho Ela é bem alta A cintura dela é bem alta Como vocês podem ver, ó Aqui é o fundo dela E aqui, né? Então eu adoro calça cintura alta Porque veste bem Deixa a gente confortável Não fica mostrando copos, tá? Ela tem bolso O tecido é super gostoso Já vou falar pra vocês Qual é o tecido Olha, tem esse outro bolso aqui Me ganhou também Esse detalhe desses botões Que tá super em alta, né? Esses vários botões Aqui é a parte de trás da calça Achei os bolsos bem bonitos também E ela é Deixa eu ver, gente O que que ela é Tá dizendo aqui Ela só tá dizendo Que é a cintura alta Ela é Ela é tipo Acho que é reta, né? Não sei, skinny Não sei, gente E aí ela tem essa lavagem linda De lá na cor lavanda Ela tava custando 99,90 Achei assim Um pouquinho salgado Tá aqui dizendo Que ela é lilás Mas não é lilás não Essa cor aqui pra mim É lavanda, tá? E vamos para o tecido Ela é 98% Algodão 2% elastano Então ela é bem confortável Mesmo Eu fiquei encantada Tinha outras cores Várias outras cores Mas quando eu vi essa cor lavanda Eu fiquei encantada E meu esposo comprou, gente Essa camiseta aqui Que ficou Que inclusive ficou muito bonito No subtom de pele dele Ficou muito bonito mesmo Olha, é uma camiseta bem fresquinha Tamanho M Bem fresquinha mesmo Acho que ele vai usar até pra treinar Ou pra trabalhar Ela é até meio que transparente Não, ela é um pouco transparente Tá? É da linha Bodywork Então é da linha de treino Tava por R$29,90 Ó Bem bonita Bem gostosa Bem fresquinha Aí ele pegou essa outra aqui Gente Que é uma azul marinho Mas deixa eu ver O que que é isso aqui Essa daqui É aquelas blusas com proteção UVA UV Essa aqui é com proteção UV UV 30+, Ó Azul marinho Com manga Mas o tecido também É daqueles tecidos Bem fresquinho, né Essa daqui custou R$59,90 Deixa eu ver qual o tecido 100% poliéster Ela é bem Bem, bem, bem Gostosa mesmo E ele comprou uma bermuda Bermuda de sage Assim que fala, gente Bermuda Ele comprou uma bermuda Essa aqui Essa aqui é da linha Original Para os meninos Ó Uma bermuda preta Tamanho 44 Ficou super bonita nele E aí é Aqui o bolso de trás É assim, ó Esse bolsinho aqui atrás E o bolso aqui na frente Ó É esse estilinho aqui Não é aquele bolso Tipo em U, né É em... Ah, sei lá, gente Em reto Sei lá Essa bermuda aqui Custou R$69,90 Gente, eu já ia começar O outro vídeo E eu vi que... Ai, meu cabelo tá horrível Gente, eu tô lavando o cabelo Todo dia por causa do treino E eu tô sentindo ele Bem ressecado Ó Cheio de frizz Bom, enfim É... Eu não havia mostrado Quatro itens Que eu comprei também Na Riachuelo Então vou mostrar aqui Pra vocês agora Que são fronhas Quatro fronhas Eu tava precisando de fronha mesmo E aproveitei Que tava com uma promoção Bem bacana Já o primeiro preço Tava legal Então cada uma R$15,90 Eu peguei duas cinzas Duas cinza E duas verde Ó Assim E aí tava com uma promoção Assim Você pagava Tipo assim Você levando dois itens Sem o desconto No segundo item Independente do preço Você pagava o valor cheio Do primeiro item E o segundo item Saia por R$9,00 E R$90,00 Tá? Então eu peguei duas fronhas Dessa daqui Na cor cinza E duas Na cor Verde Aproveitei Ambas São também 100% Algodão Bom gente Bom gente Então eu vou finalizar o vídeo Por aqui Porque já está Em quase 20 minutos E ainda tem outras coisas Pra mostrar Então eu vou finalizar Esse vídeo Vai ser o primeiro vídeo De comprinhas da Black Friday Só que vai ser O vídeo de comprinhas Da Black Friday Da Riachuelo Da Lojas Riachuelo Tá? Logo mais Fica Aguarda aí Que vem aí As outras comprinhas Das outras lojas Um beijo grande No coração Não esquece de curtir o vídeo Tchau